Senhor Presidente, senhores vereadores, vereadoras, vereadoras, plateia de presente, eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Adria Rio, que se faz presente aqui, meu amigo Mauro Capeteiro e todos vocês aqui, o Lúcio do Albuco, todos que estão presentes aqui. Senhor Presidente, quero falar aqui a respeito do lixão que vem fazendo, aquelas falas que tem muita terra ali que estava a aproveitar, não é terra contaminada, é onde a pessoa da Lágua Grande está mentindo muito que a terra que estava à Lágua ali, onde o cheiro já era muito escondido ali. Então, o povo tinha que ser tão competente para que possa deslocar aquela terra ali, para aterrar aqui na Lágua Grande. E falar também a respeito da água da barragem de Rio, graças a Deus, vem muita chuva aqui, onde deu 170 mililitros de chuva naquela região, onde a expressão entre 300, faz de abril, 170 mililitros de chuva, é uma coisa de muito grande, importante, ali naquela barragem, onde o povo precisava muito que vinha essa chuva, que deu para tudo. É a melhor audiência que temos, é essa aí. E falar com o vereador também, que eu não vou poder participar amanhã da audiência, porque eu e o vereador Nelson Pajado vamos fazer uma viagem a Salvador, então podemos ir participar da semana da audiência pública. e falar também ao pessoal de Corrimos, que o esgotamento Rio de Janeiro, que eu falei para vocês, eu não prometi fazer um lugar atrás, graças a Deus conseguimos, vai ser de muito grande importância para aquele povo de Corrimos ali no distrito, que todo mundo cobrado tanto e não conseguia, quinta-feira o pessoal já vai fazer uma cocavia na rua, e vai ser realizado o esgotamento Rio de Janeiro com certeza. E falar com o pessoal também a respeito das lâmpadas, que o pessoal está cobrando para a eliminação ali na região, então o caminhão, com aquele cesto, já está chegando também, vamos fazer a reposição daquelas lâmpadas ali naqueles postos mais altos. Falar aqui também, do pessoal do Fomento, onde a gente vai fazer também, o amigo Madejana, vai fazer aquela eliminação da entrada ali, onde liga ali junto da mocha, até chegar para o povoado de Antônio ali, Antônio da Raiz, e com o povoado de Carlinhos do Fomento. Falar com o pessoal ali que logo, logo, vai ser eliminado pela região. E falar também do pagamento que o prefeito não fez no mês de dezembro, que é lei, é lei federal pagar todo dia 20 do mês de dezembro, e o prefeito diz que pagou pelos bilhões e a dívida do prefeito Luciano, e não pagou sanguíneo, e que deixou a desejar, deixou o povo a ver na rio, sem receber. Então agora é fácil dizer que a dívida é de A ou de B. Então, com certeza o prefeito não está alegando que vai pagar, com certeza ele vai pagar todos, vai pagar todo o que o prefeito recebe, é honesto, é o prefeito que trabalha, apesar de que tá doido ainda, tem muito tempo de não ver, mas pode ter certeza que vai ser, todo o mundo vai receber o seu dinheiro, é, todo o mundo vai receber, graças a Deus, vai ser parcelado, não tem como pagar, todo o mundo vai ser parcelado, e não tem como pagar, que vem, que todo o mundo, sabe, não é o secretário mesmo, não é o secretário de educação, sabe que não pode fazer isso, então vai ser parcelado. E falar aí também, vou dar uma abraço para o meu amigo Roja, da ABC de Carroque, meu amigo Gil, né, vou dar um abraço para vocês aqui, meu amigo Leon, a gente está aqui presente em mim, e falar também do... da UBS, o pessoal que vai voltar aqui, vai ficar tranquilo, que vai ser concluída a favelação ali, daquela região, daquelas ruas, que foi prometido também que ia fazer, e não fizeram o governo anterior, mas com certeza vai ser feito ali, aquelas, aquelas ruas, que o pessoal não cobra, o pessoal não fez o Joaquim Mascareas, tapetinho também que conclui, aquelas ruas que foram atrás do governo anterior, com certeza, o prefeito, o prefeito que trabalha, vai trabalhar, e lá em frente, com certeza, que se eu confio, o prefeito, além de ser leitista, conserter o Brasil para os maiores prefeitos, que a gente vai ter com a nossa eleição, e a minha filha. O Lí, vai falar sim. E o mais, o Maravilha, na próxima semana, eu muito obrigado a todos, e uma boa noite. Obrigada.